Hoje é noite é nossa Quero ter você aqui Vivendo o meu dia a dia Nada mais me dá prazer Além da sua companhia Luzes vão ganhando cor Quantas formam melogia Não importa onde for O sorriso só traz alegria Chegou a hora, agora a noite não tem fim Chega mais pra cá, vem pra perto de mim Eu quero poder te abraçar Chegou a hora, agora a noite não tem fim Chega mais pra cá, vem pra perto de mim Eu quero poder te abraçar Depois quero te beijar Hoje a noite é nossa Hoje a noite é nossa, é nossa, é nossa Jota, tudo isso foi pra dizer que eu amo cantar do Pepeto Tô com saudade de você Tô com saudade de você E se ligar quero te ver Sei que também quer me encontrar Não entra nessa de tentar Se não vai resolver É quando estão vinte pessoas Que isso? Tô com saudade de você Tô com saudade de você E se ligar quero te ver Sei que também quer me encontrar Não entra nessa de tentar Assim não vai resolver Saindo com outra pessoa Pois o nosso prazer É quando estamos numa boa Esse lance de brigar com o meu pretinho É melhor você ficar de bem completo Com o seu preto O meu mundo se distrai É melhor você voltar pro nosso ninho Quando a paixão acender E o coração aceitar Assim eu desejo um prazer de verdade E a emoção de viver E a emoção de viver Faz a gente continuar Pra realizar nossa felicidade O meu coração aceitar E o coração aceitar Assim eu desejo um prazer de verdade E a emoção de viver Faz a gente continuar Pra realizar nossa felicidade Faz a gente 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 Te vi na galera Fiquei na espera E aí foi só você me olhar Pra eu me apaixonar Tô apaixonado Maluco vidrado Preciso de um beijo seu Preciso sentir seu calor Eu não serei Tenho mesmo sem o seu Energia Me faz Faz a gente 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 Que eu sou seu bem querer E o mundo vai nascer Pra nós Pra nós Eu quero amor eterno Eu quero amor eterno Você recebeu Você me trouxe Perigo 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 Vambora, rapaziada! Deixa a mão! Faz barulho aí! Faz barulho aí!